Olá, pessoal do oitavo ano. Nós vamos fazer a correção das questões da primeira semana do oitavo ano. Como nós temos a necessidade de corrigir, porque as provas são a semana que vem, a minha prova de ciência é a semana que vem, eu vou estar corrigindo para vocês se sentirem mais seguros para fazer. Só peço a vocês que sejam honestos, sinceros com vocês mesmos. Então, vocês não têm necessidade de fazer muita consulta no caderno, não. Vocês estão preparados para a prova, ok? Então, vamos lá. A primeira questão diz, um corpo, 5 vezes 10 é 19 prótons, esse corpo possui, 4 vezes 10 é 19 elétrons. Considerando a carga elementar de um elétron, quer dizer, o valor dessa carga é 1,6 vezes 10 é 19, nós já conversamos sobre isso, né? Qual a carga desse corpo. Então, eu venho aqui e uso aquela fórmula. Deixa eu fazer mais isso. Q é igual a número de elétrons vezes a carga do elétron, ok? Então, o meu Q vai ser igual a o número de elétrons, se ele possui 5 vezes 10 é 19 prótons, e 4 vezes 10. 10 a 19 prótons, voltando aqui, isso vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10, elevado a menos 19. Então, fazendo essa continha aqui, 4 vezes 1,6, né? Vamos fazer a continha para ver quanto que dá. 4 vezes 1,6, 4 vezes 6,24, vão 2. 4 vezes 1,4, com 2,6. 6,4. Então, a carga é igual a 6,4 vezes 10, elevado a quanto? 10 a potência. Repito a potência e somo os, repito a base e somo os expoentes. 19 menos 19 dá 0. Lá na matemática, né? Isso aqui é só matemática agora. Na matemática, 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, minha continha vai dar 6,4. Como a gente não comentou unidades, então, essa aqui não tem unidade, porque a gente não está trabalhando com unidade ainda. Então, carga sem unidade. Pode deixar sem unidade, porque eu não pedi com unidades, ok? Se eu tivesse colocado aqui que era Coulomb, os elétrons, vocês colocariam lá. 2. Em uma atividade de laboratório de física, um estudante usando uma luva de material isolante, encosta uma esfera metálica A carregada com carga mais 8 microcoulombs, esse Mzinho fresco aqui é microcoulombs, em outra idêntica, eletricamente neutra. Em seguida, encosta a esfera B em outra C, também idêntica e eletricamente neutra. Qual é a carga de cada uma das esferas? Bom, eu tenho aqui um objeto positivo no extremo e outro objeto positivo no outro extremo. E tenho os blocos encostados entre si, X, Y e Z. Então, se eu tenho dois blocos positivos encostados em bloquinhos, que já estão encostados dentro de si, eu tenho que A, usando uma luva de material isolante, encosta uma esfera metálica A carregada com carga, em outra B, eletricamente... Ai, desculpa, desculpa. Bom, então a segunda questão, eu tenho uma atividade laboratória de física, um estudante usando uma luva de material isolante, encosta a esfera metálica A carregada com a carga 8 microcoulombs e uma outra idêntica, neutra. E essa carga, notem que ela é positiva. Então, A com carga positiva. Aí vai encostar da esferinha B. E B tem carga... B tem carga neutra. Essa carguinha de B é neutra. A gente pode chamar e igualar isso a zero, porque neutro não tem carga, né? Então, B é neutro. E A é positiva. A gente viu aqui que tem mais, então ela é positiva. Em seguida, encosta-se B em outra C. Então, a gente tem aqui... A C. E a carga da C. Qual é a carga da C? Também idêntica e eletricamente neutra. Então, C também faz zero, é neutro. Qual a carga de cada uma das esferas? Então, encostou, qual é a carga de cada uma das esferas? A, encostou em B. A é positivo e B é neutra. Então, como é que vai ficar a situação final? A vai continuar positivo. A, vou colocar só o sinalzinho aqui. Positivo. O B. O B era neutro. Encosta. Os corpos... E os corpos, quando encostados, ficam com sinais iguais. Então, se ela era neutra, encostou, ela também vai ter sinal igual. Então, B fica positivo também. E C? C também era neutro. C era neutro. E quem encostou em C? B encostou em C. Só que B, ele era... Ele era neutro e encostou em C, que era neutro. Também não tinha carga. Vamos ver se isso aconteceu ao mesmo tempo ou foi-se um de cada vez. A carga... A, B. Em seguida, encosta B em C. Então, B já tinha ganhado a carga positiva e encostou em C. Que também vai ficar positivo. Então, a carga final. A positivo, B positivo e C positivo. Ok? A segunda. A terceira. A terceira, então... Vamos agora ler a terceira. Que essa daqui é a terceira mesmo. Nós temos dois objetos positivos encostados em três blocos. Aproximados de três blocos que estão encostados. Na situação A, três blocos XYZ alinhados ficam em contato entre si, apoiados. Sobre uma mesa isolante. Dois objetos com fortes cargas positivas. São postos um de cada lado e muito próximo dos blocos. Essa é a situação A. Então, eu tenho a situação A. Se eu encostei e os corpos, quando encostados, ficam com sinais iguais. X vai ficar positivo, Y vai ficar positivo e Z vai ficar positivo. Eles estão encostados, né? Afastei. Segunda situação, B, eu afastei. Em B, os blocos são separados com uma barra isolante e descarregada, mantendo os dois objetos carregados em suas respectivas posições. Então, vamos lá. C. C, eles estão separados e são separados com uma barra isolante. E os dois objetos vão ficar nas suas posições. Então, na posição B, X é positivo, Y é neutro e Z é positivo. Porque só está encostando nesses. Então, Y é como se ele estivesse isolado. Na posição C, os objetos são retirados. As cargas esperadas na última situação são... Bom, já ganhou carga aqui, X e Z. Então, fica X positivo, Y neutro e Z negativo. Desculpa, X positivo, Y neutro e Z positivo. Então, onde a gente tem essa afirmação? Olá, vamos resolver agora a questão 3. Gente, olha, a questão 3 são essas as situações. A palavra contato aqui na questão, ela está em negrito, mas é só uma pegadinha. Não significa que aqui a eletrização foi por contato. Muito pelo contrário. É como se a gente tivesse colocado dois bastões, tá? Dois bastões aqui. Então, quando a gente coloca, quando a gente coloca bastões, né? Esses objetos aqui, está dizendo que a mesa está isolada e os objetos têm fortes cargas positivas. Quem é que vai ter forte carga positiva? Quem recebeu essa carga positiva de algum material indutor de carga? Então, isso aqui são bastões. Essa palavra contato, ela estava aqui de pegadinha em preto, para você achar que foi só encostado. Não foi encostado, né? Isso aqui é eletrização por indução. Todas três. Quando eu coloco um bastão positivo em X, ele vai ficar negativo. Quando eu coloco um bastão positivo em Z, ele vai ficar negativo. E para eles estarem aproximados os três, Y tem que ser positivo, porque o positivo atrai o negativo. Então, aqui, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Separei os bastões. X negativo, Y positivo, Z negativo. Tirei os bastões, mas eu já tinha eletrizeado, né? Quando eu uso o bastão, eu já eletrizei. Então, carga final, positivo, X, Y negativo e Z negativo. Desculpa. Carga final, negativo, X, Y positivo e Z negativo. Negativo, X, Y positivo e Z negativo. Essa é a opção correta. Porque isso aqui é eletrização por indução. Quatro. Um corpo exerce sobre o outro uma força elétrica de atração. Então, pode-se afirmar que se o corpo, se um é atração, né? Força de atração, atração é positiva, positiva atraindo negativo. Então, um vai ter carga positiva e o outro vai ter carga negativa. Sem dúvida essa questão, não foi difícil. Tem-se três esferas condutoras, A, B e C. A esfera A é positiva. Olá, vamos resolver agora a questão 3. Gente, olha, a questão 3 são essas as situações. A palavra contato aqui na questão, ela está em negrito. Mas é só uma pegadinha. Não significa que aqui a eletrização foi por contato. Muito pelo contrário. É como se a gente tivesse colocado dois bastões, tá? Dois bastões aqui. Então, quando a gente coloca, quando a gente coloca bastões, né? Esses objetos aqui, está dizendo que a mesa está isolada e os objetos têm fortes cargas positivas. Quem é que vai ter forte carga positiva? Quem recebeu essa carga positiva de algum material indutor de carga? Então, isso aqui são bastões. Essa palavra contato, ela estava aqui de pegadinha em preto, para você achar que foi só encostado. Não foi encostado, né? Isso aqui é eletrização por indução. Todas três. Quando eu coloco um bastão positivo em X, ele vai ficar negativo. Quando eu coloco um bastão positivo em Z, ele vai ficar negativo. E para eles estarem aproximados os três, Y tem que ser positivo. Porque o positivo atrai o negativo. Então, aqui, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Separei os bastões. X, negativo. Y, positivo. Z, negativo. Tirei os bastões. Mas eu já tinha eletrizeado, né? Quando eu uso o bastão, eu já eletrizei. Então, carga final, positivo, X, Y, negativo e Z, negativo. Desculpa. Carga final, negativo, X, Y, positivo e Z, negativo. Negativo, X, Y, positivo e Z, negativo. Essa é a opção correta. Porque isso aqui é eletrização por indução. Quatro. Um corpo exerce sobre o outro uma força elétrica de atração. Então, pode-se afirmar que se o corpo, se um é atração, né? Força de atração, atração é positiva, positiva atraindo negativo. Então, um vai ter carga positiva e o outro vai ter carga negativa. Sem dúvida essa questão. Não foi difícil. Tem-se três esferas condutoras, A, B e C. A esfera A é positiva. O que talvez é a questão mais difícil dessas todas? Por quê? Porque vai trabalhar com fração. Então, não é a parte física que é difícil, é a matemática. Nós temos três esferas. A A é positiva. A B é negativa. E elas são eletrizadas com carga de mesmo modo. Todas três vão ser eletrizadas com carga Q. A carga é igual. E a esfera C está neutra. Então, são realizadas as seguintes operações. Toca-se C em B com A mantida à distância. Toca-se C em A com B mantida à distância. Toca-se A em B com C mantida à distância. Aí, tem lá que separam um do outro. Ok. Qual a carga final de A? E a sua resposta em função de Q? Essa talvez é a mais difícil. Então, aqui nós temos uma tabelinha para dizer as cargas de cada uma. A esfera A. A carga de A vai ser Q. Está falando aqui. A esfera B, a carga de B, vai ser menos Q. Por que vai ser menos Q? Porque ele é negativo. Então, a gente adotou o menos para o negativo. E a esfera C, a carga vai ser zero. Porque C está inicialmente neutra. Então, zero. A primeira situação, nós temos o contato de C e B. Primeira, né? Contato de C e B. Eu já adiantei aqui para dar uma melhorada na coisa aqui. Só que não faz a mão. Muito. Ah, olheu. Então, a gente vai falar do primeiro contato. Primeiro contato C com B. Se a carga B tem o mesmo valor da carga C, então nós temos que a carga B mais a carga C dividido por 2 é a somatória final das forças. Porque se eu toco C e B, se eu toco C e B, eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo contato. Contato. O contato. O contato vem depois. Quando eu eletrizo por contato, eu somo as cargas, divido por 2. Então, eu somo as cargas, divido por 2. A carga de B mais a carga de C dividido por 2. Como as cargas são iguais, só lembrando que iguais mais um módulo, né? Porque a carga B, ela é negativa. Então, nós temos a carga de B menos Q, mais a carga de C, que é zero, porque ela é neutra, dividido por 2. Então, a carga total que vai ficar no final é menos Q. A carga total que vai ficar no final é menos Q sobre 2. Porque a carga de B é menos Q, a carga de C é zero. Se eu somar menos Q mais zero, vai dar menos Q, dividido por 2. Então, B e C vão valer menos Q sobre 2. Ok. Guarda esse B e esse C, que a gente vai precisar dele nas próximas contas. Segundo contato. C toca em A. Depois afasta, claro, mas toca. Então, a carga de A e de C são iguais. Contato. O contato vem depois. Se eu eletrizo por contato, eu somo as cargas e divido por 2. Eu somo as cargas e divido por 2. Ah, nosso professor Pachecão, que é o dono dessa música. Então, a carga de A mais a carga de C. Por que eu estou usando A e C? Por isso aqui, ó. É C em contato com A. Qual é a carga de A? Nós não calculamos ainda. Vamos voltar na tabela. Carga de A é só Q. Tá. Carga de A, Q. E a carga de C? Ah, gente, já tem aqui. Olha a carga de C calculada. Menos Q sobre 2. Mais menos Q sobre 2. Agora, para eu calcular a carga total de C e A a partir de agora, eu tenho que fazer uma continha matemática. Em cima, eu tenho que tirar mínimo, que é 2. Vai ficar 2Q menos Q sobre 2. Sobre 2 novamente. Quando eu fizer esta continha, a minha carga final vai ser Q sobre 4. Porque eu vou ter aqui. Vai ser Q sobre 2 dividido por 2. Q sobre 2 dividido por 2 vai dar Q sobre 2. Vezes 1 sobre 2, que vai dar Q sobre 4. Isso é a matemática. Isso aqui já não é mais física. No terceiro contato, A com B. Terceiro contato, A com B. Eu já tenho calculado A. Agora, a carga de A vale Q sobre 4. E a carga de B vale menos Q sobre 2, que é o mesmo valor da carga de C. Então, eu tenho aqui a carga de A mais a carga de B dividido por 2. Carga de A, Q sobre 4, mais a carga de B, que é negativa. Então, a gente usa aqui menos Q sobre 2, isso tudo dividido por 2. Tirando o mínimo aqui em cima, que eu tenho soma de frações com denominadores diferentes, eu vou ter 4 de mínimo. Então, vai ficar Q menos 2Q dividido por 4, dividido por 2. Q menos 2Q vai dar menos Q dividido por 4, dividido por 2. Menos Q dividido por 4, dividido por 2, vai ser menos Q dividido por 4, vezes 1 sobre 2. Divisão de frações, a gente multiplica a primeira pelo invés da segunda. Então, em cima eu vou ter Q vezes 1, negativo, vai ficar menos Q, e 2 vezes 4, embaixo, 8. Então, as cargas, ele pergunta a esfera A, a carga final da esfera A vai ficar menos Q sobre 8, e está resolvida a questão. Então, 6, os corpos eletrizados por atrito, contato e indução, ficam carregados respectivamente com que sinais? Atrito, vamos lá. O atrito é um amor, quando eletrizo por atrito, as cargas ficam com o mesmo valor. Então, atrito, cargas iguais. Eu tenho iguais na B e na A. Contato, o contato, o contato vem depois, quando eletrizo por contato, eu somo as cargas dividido por 2, mas vamos lá. Os corpos, quando atritados, ficam com sinais contrários. A, ele quer saber, cargas e sinais, cargas de sinais. Então, quando eletrizo por atrito, os corpos, quando atritados, ficam com sinais contrários. Um vai ser mais e o outro vai ser menos. Então, é contrários. E o contato? O contato vem depois, né? Lá para a conta. Mas aqui, quando eletrizo por contato, os corpos, quando atritados, ficam com sinais contrários. E o copo, quando encostado, que é o contato, fica com sinais iguais. Então, primeiro, contrários, depois iguais. Indução. Opa! Indução, se o bastão for positivo, o lado da indução vai ficar negativo. Se o bastão for positivo, o lado vai ficar negativo. Então, são sinais contrários da indução, né? Então, eu tenho o primeiro contrário, o segundo igual e o terceiro contrário. Onde eu tenho isso? Contrário igual contrário. Na letra E. Quem marcou a letra E, acertou a questão. Isso. Deixa eu colorir aqui para você saber a resposta dessa questão. Sete. Três esferas metálicas apoiadas. Vamos lá, que tipo de eletrização aqui? Indução. Bastão positivo, encosta na esfera. Lado esquerdo da esfera, negativo. Lado direito, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Então, onde eu tenho isso? A primeira, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. A primeira questão é a que responde a questão. Um exemplo de ocorrência de eletrização por indução pode ser encontrado em... Vamos lá. Um exemplo da ocorrência de eletrização por indução pode ser encontrado em... Quando tomamos um choque ao encostar em outra pessoa? Bom, isso é eletrização por contato, né? Se eu encosto em outra pessoa, é contato. Então, não é. Quando uma descarga elétrica é formada entre uma nuvem e o solo? Sim, a nuvem é como se fosse um bastão encostando no solo. Então, essa descarga é como se fosse um bastão encostando no solo, carregado. Então, é a letra B. Vamos analisar a letra C. Quando as nuvens ficam carregadas pelo atrito, já fala atrito. Então, não é porque está procurando indução. Quando pequenas faíscas formam ao tirar a blusa de frio pesada? Quando a gente esfrega a blusa de frio no corpo, retirando, a gente está atritando. Então, é atrito também. Quando o raio desce pelo para-raio de um prédio. Essa poderia confundir, porque realmente é parecido. O raio, o para-raio já é o aterramento. Então, seria indução também, mas só que teria especificamente o aterramento. Para raio é o aterramento. Então, não é indução. Aquele lugar ali já chama o raio. Então, não podemos considerar uma indução completa aqui. Então, a resposta correta para essa questão é a letra B. De bolatinha. Vamos ver se eu consigo circular a letra B de bolatinha. A letra B de bolatinha é a resposta. Nove. Numa seção reta de um condutor de intensidade, passa doze coulombis a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade de corrente é um pé de zé. Vamos lá. O que eu sei da intensidade de corrente? Eu sei que a carga é igual à intensidade no tempo. Aliás, desculpa. A corrente, melhor dizendo, a intensidade da corrente é igual à carga que passa no condutor dividido pelo tempo. Deixa eu botar esse tempo em músculo. Pelo tempo. Então, eu tenho que a carga, a carga não, a intensidade vai ser a quantidade de carga que passa por ele. Doze, doze, dividido pelo tanto de tempo. Para melhorar os nossos cálculos aqui, nós vamos calcular essa carga em segundos. Já que passa cada minuto, então passa em um minuto, um minuto tem sessenta segundos. Nós vamos transformar para sessenta. Então, doze dividido por sessenta, a intensidade vai ser igual a zero vírgula dois, a pontinha aí, né? Cúlombis por segundo. Se a gente tivesse feito em minuto, dava certo? Sim, não estaria errado. A gente só não ia achar a resposta referente ao minuto. Dividindo por minuto. Que a gente ia dividir doze por um minuto. Então, um. Um de um minuto. Quando a gente divide doze por um, vai dar doze, né? Doze coulombis por minuto. Então, aqui é só uma questão de unidade. Cúlombis por minuto não tem aqui na resposta. Até tem, ó. Doze. Mas ele pediu em ampere. Ampere é quando eu divido coulombis por segundo. Cúlombis por segundo me dá o que eu chamo de unidade de ampere. Então, mais uma dica para resolver aqui. Eu sei que tem uma transformação de unidade. Também foi como se fosse uma pegadinha. Qual a intensidade de carga elétrica que chega no chuveiro, que funciona a 120 volts com uma resistência de 60 ohms. Bom, lembrando que nós temos a fórmula da eletricidade, que é a você ri. Você é o V da voltagem e da diferença de potencial. É igual ao R, que é a resistência, e o I. Se a gente fizer uma sigla da fórmula, para não esquecer, você ri. Então, a você ri. Eu tenho a voltagem? Tenho. Qual é a carga de voltagem do chuveiro? 120. Eu tenho a resistência? Sim, eu tenho. É 60. E eu quero saber qual é a intensidade de carga. Intensidade de carga, a eletricidade é representada pela letra I. Como é que eu vou passar esse I para o outro lado? Como é que eu vou descobrir esse I? Caso da matemática, né? A física acabou. Agora é conta. 120 dividido por 60. Por que eu divido por 60? Porque 60 está multiplicando. Para eu deixar o I, que é a minha incógnita aqui, da equação de primeiro grau, para eu deixar ele sozinho, eu tenho que passar o 60 para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, eu vou dividir 120 por 60, que vai dar 2. 2 o quê? Intensidade de carga é ampere. Então, peraí, que eu fiz erradinho aqui, né? Aqui e I. Vamos fazer mais bonitinho. A ordem do trator não altera o viaduto. Então, a gente vai I é igual a 120 por 60, 2. 2 o quê? Lembrando que intensidade é sempre em ampere ou coulombis por segundo. Então, 2 amperes, ok? Estão resolvidas as questões, meus amores. Mas, eu quero que vocês façam uma boa prova. A prova não está difícil, está nesse nível aí. E observem essa correção, talvez, para conseguir fazer os exercícios, a atividade avaliativa, tá bom? Que vai ser, a nossa prova vai ser em forma de atividade avaliativa. Muito obrigada pela atenção de todos e é só.